jovenzinhos e jovenzinhas, começando então mais um episódio aqui do nosso Rumo à Glória e aí galera, aqui é o Pelegrino trazendo mais um vídeo de FIFA 22 pra vocês e hoje, dia da gente pegar nossas recompensas do Division Rivals, da Divisão Elite nos marcos a gente tem também duas coisas aqui um pacote com três defensores 81+, e um outro pack aqui de ouro premium jumbo pra gente adicionar essas recompensas que a gente vai abrir também, a gente já vai coletar e vamos agora resgatar as recompensas do Division Rivals pra gente ver quem a gente vai tirar no Player Pick e quem a gente vai tirar nos packs eu tô indo sempre na opção 2, tá galera? depois que eles refizeram as recompensas, eu acho que é a melhor pra quem faz Rumo à Glória de primeiro dono sem FIFA Points, porque tem a maior quantidade de packs, não tem moeda mas o que importa no Rumo à Glória de primeiro dono acaba sendo o que você tira então, vamos lá Player Pick da Divisão Elite tá, um 86 é legal pra usar em DME, Ward Bronze então, ele serve ali como uma forragenzinha, my chat e vamos lá para os packs agora, que são todos packs inegociáveis, bora isso aqui vai dar também recurso pra gente fazer Player Pick depois, o que é bem legal então vamos lá, pacote ouro premium jumbo, chat Foguinhos, Inglês, Mei... tá o Mason Mount 8-3, chat manda para o Pelegames 9-3, Fernando, que a gente abre, beleza? pelo SharePlay, mano 24 itens, vamos mandar isso aqui para o clube, beleza? pacote ouro de dois jogadores raros também um Foguinho, francês ME, Lemar 83, my chat e aí Andrei, boa tarde tirou o Odegaard Footbirth, ele tava querendo ele, muito bom jogador da hora hein, ele é 5-5, o Odegaard o Lemar é uma duplicada? mas é negociável, vai para a lista, beleza? e aí Iago, salve, boa tarde Ixi, faz tempo que a gente terminou o Paulistão no FM a gente terminou a fase de grupos da série D, tamo no mata-mata já, Tupi Foguinhos é o Alexander 83 na descrição do Timber fala 5 de perna ruim e na carta é 5 de finta? é mesmo? eu sei que ele é 5 de finta, mas não sabia que eles tinham errado na descrição do jogador já almocei, não almocei ainda 3 defensores 81 mais chat só vem foguinho, mas não vem andador tá, 84 José Maria Jimenez que foi um monstro, um mito da série lá no começo né chat? quem lembra? 8-4, 8-2 e 8-1, beleza? foi erro na tradução, em inglês tá certo? entendi vamos abrir agora os dois pacotes de 50 mil e os dois packs de 100 mil, vamos lá acho que sim viu Tupi, vamos nos esforçar para isso é mais um foguinho tá beleza ele mudou de clube o Gozins nada de duplicado nesse pack, o que é ok vamos mandar para o clube, é sempre chato quando vem duplicado é inegociável né? é, a gente fez o primeiro jogo contra o Cianorte e aí na segunda que vem vamos fazer o jogo decisivo mais foguinhos, brasileiro, atacante é o Baby Jesus 8-3 saudade saudade quando eu tirava icon moments saudade quando eu tirava andador no pack, não tá vindo nem andador aqui nos packs, tá? tá fácil não viu e já dá para fazer um player pick com o Bruno Guimarães chat vamos usar o Bruno Guimarães aqui num player pick 80 a mais chat todos os jogadores da Premier mesmo a gente colocou, a gente tá no Farmaliga quando tem player pick ativo a gente guarda o Bruno Guimarães que tá pendurado no cemitério e abre esse player pick 80 a mais para ir maximizando as chances da gente tirar alguma coisa legal então vamos mandar para o clube vamos lá abrir o player pick tá, veio um barelo 84 que é uma forragem respeitável ele é praticamente o preço de um player pick então a gente conseguiu transformar um monte de coisa ali inegociável num 84 inegociável o que é legal e vamos agora abrir o primeiro dos packs de 100 mil moedas chat não tirei Felipe caramba não vem andador nem no pack de 100 mil até no pack de 50 mil tá vindo 80 no pack de 100 mil tá vindo 83 chat what the fuck que pack de 100 mil foi esse mano 2 8 3 tem algum 8 3 dupe? não tem 2 8 3 aqui nesse pack chat vamos trocar esses caras mais um player pick feito com 5 duplicadas inegociáveis que a gente tirou no último pack para a gente não descartar são 5 jogadores ouro raro que estão no time vamos mandar e vamos abrir esse player pick depois da gente guardar os caras que a gente tem mais um pack de 100 mil para abrir beleza vai tudo para o clube mais um PP tá, esse foi pior veio só 83 aqui o Zapata não veio 84 para nós e agora a última chance da gente tirar um andador nessas recompensas do Rivals mas chat vamos lá pacote jumbo de jogadores raros hein andador no último Iezinha é um informe andador hein quem que tá informe andador meia legal melhor que nada né eu pedi andador e eles mandaram é o o zelarian veio algum andador ouro escondido atrás dele veio veio esse fantinha não serve para nada um Vard Fernando e 3 itens duplicados perto dos outros packs esse pack aqui foi excelente chat vamos trocar o Voland o Mount e o Mauassa e um último player pick aqui usando duplicadas inego... desculpa chat tô meio gripado usando duplicadas inegociáveis que estão pendurados vocês vão ver quais são pra gente tentar uma última chance depois dessa recompensa de tirar alguma coisa realmente legal porque nos packs não vieram muita coisa boa não viu chat é... Kiesa 83 não paga o player pick até porque a gente mandou 2 83 lá né então vamos fazer esse DME aqui o FUT16 que saiu também por mais um token todos os jogadores primeiro dono e mais um pack que a gente vai abrir também na esperança da gente imitar mais um token da promo excelente é... eu botei o goleiro prata sim ótimo, ótimo, ótimo e vamos abrir esse pack agora depois da gente guardar o token que é o Aribi beleza não perdemos nenhum token até agora chat beleza Leonardo tá bom ouro premium de jogadores negociável chat foguinhos italiano MC tá é mais um barela só que esse é negociável vai pra lista de transferências a gente tem o barela in negociável que a gente tirou no player pick beleza tudo isso aqui vai pro clube se o Indombele fosse feature star de pack e não de DME teríamos tirado ele não, porque o pack weight seria a outra né vamos fazer o DME do Justin Timber que ele vai ser o primeiro jogador que a gente vai adicionar ao time que a gente vai utilizar nesse fim de semana ao time temático dessa semana com os jogadores enviados em DME que a gente acha justo o preço e jogador de objetivo e tal então o Timber é o primeiro deles tá aqui tá no limite vamos mandar a gente vai ter apenas ele e não vai ter nenhum pack é um zagueiro que veio barato não é um zagueiro endgame porque apesar dele tem bom pace boa defesa e bom físico ele tem alguns problemas que é primeiro ele é alto pro ataque e média pra defesa segundo ele tem 5 de fim 33 de perna ruim seria melhor o contrário uma pena perna ruim ao invés da finta e ele tem 1,79 de outubro que eu não acho que seja o mais grave dos problemas mas se você pega um cara que sabe cruzar pode ser um problema então de qualquer maneira nós vamos testar e ver se ele é bom em game o Justin Timber chegou pra nós e vai pro clube excelente vamos fazer o player pick 8-4 mais que saiu aqui por um time 82 com um time of the week pra não comprar nada porque os 82 estão tudo estourado em preço isso a gente montou com coisas que a gente tinha aqui no clube mesmo e vamos ver o que nós vamos tirar nesse nosso player pick 8-4 mais né bora lá então para o player pick 8-4 mais maravilhoso que pode vir cartas football fidei venha lindo aí eu acho que valeu por forragem o inf 8-6 vale mais do que um 87 ouro né então eu vou pegar o Tony por forragem valeu chat pagou então não veio cartas especial de football fidei mas o Tony informe tá ok primeiro time aqui dos grandes confrontos a gente teve que comprar um jogador do Liverpool que a gente não tinha a gente só tinha um prata que não compensa usar tá esses outros jogadores foi comprado mas não foi comprado agora foi comprado ah não não o chá que a gente comprou agora desculpa eu comprei um do Arsenal e um do Liverpool acabei me confundindo o chat feito vamos fazer mais esse time aqui a gente teve que usar 4 caras da Udinese porque pede 4 jogadores do mesmo time a gente comprou o goleiro apenas o resto dos jogadores a gente já tinha teve que usar 2-8-3 para segurar o over de 79 beleza mais um time Galatasaray e Besiktas classificação 77 deu 78 de entrosamento a gente comprou só um 8-2 ali que não foi agora esse certeza que a gente não comprou agora já estava no clube como comprado vamos mandar e feito aqui o Alckmar e 20 todo primeiro dono como vocês podem ver terminados os grandes confrontos excelente e agora eu vou mostrar para vocês vocês viram que nosso caixa subiu para 198 mil moedas isso vai ajudar a gente a terminar o DME de mais um jogador que vai para o nosso time e nós vamos abrir os packs agora mas antes eu vou mostrar aquilo que a gente vendeu nós vendemos dois jogadores especial um jogador especial que a gente tinha de negociável todos os especiais de promo que a gente tem tirado a gente tem vendendo tem vendido desculpa e vendemos alguns informes que a gente tinha parado no clube alguns por preço praticamente mínimo mas melhor que o Quixel e alguns outros por um preço melhor e aí a gente subiu para 198 mil moedas dito isso vamos abrir os packs para ver se a gente tira alguma coisa e vamos gastar essas moedas também para montar o nosso time e eu mostrar o time temático aí para vocês dessa semana então Ouro Premium Jumbo a gente tem alguma coisa aqui o que que a gente tem aqui chat? ah é um token dos Grandes Confrontos tinha esquecido beleza e aí Casullu salve Ouro Premium Jumbo galera bora foguinhos no Ouro Premium Jumbo espanhol ADE é o Angelino 83 beleza vamos mandar isso aqui para o clube veio um MEI MC dá até para a gente já colocar a venda por 5 mil moedas que isso aqui é sempre 5 mil moedas espero que esteja ainda 5 mil moedas quick, 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 quick beleza 800 moedas de Quixel ok 4,700 então vai vendendo o lance então é o PP81 jogador do Lyon tá caro, tá caro mesmo a gente tirou algum do Lyon eu nem vi vamos mandar tudo isso aqui para o clube júnior caissara o monstro ai não mas é mas é o Honda cara 8,8 é que não deu os fogos GG já vai num DME ele é forragem né chat 5 mil é só a TASA excelente ele com certeza é forragem 88 né é ele vai num DME como forragem aí um 8,8 a menos que vai precisar comprar top é não vale a pena vender porque ele é preço de forragem né foguinhos holandês zagueiro é 8,5 né excelente acabamos de tirar link do Honda Novich para DME tá vendo excelente e agora o ultimo pack que é o eletro de jogadores raros chat ae mais um de novo agora a gente vai usar na verdade os dois chat os dois vão ser forragem dois andarovitch que que é isso manos excelente o retorno dos grandes confrontos muito bom vamos fazer então o DME do Mictarian senhor 5,5 monstruoso e a gente compor por 37 mil e 13 mil duas cartas gastamos 50 mil no time 86 o resto a gente já tinha estamos usando um dos randanovic né então tá no limite terminado esse DME não dá pra descer vamos montar agora o próximo time depois a gente pegar o randanovic que tá lá na lista de transferências e vamos terminar aqui é nós vamos usar mais um randanovic esse Arnold a gente tinha feito ele bastante tempo como forragem mesmo a gente fez ele pra testar mas pra mandar em DME ele não iria fazer parte da nossa coleção ele tem ele tinha preço de forragem por isso que a gente vai mandar ele aqui tá e tá aí tá no limite o time 85 e chegou pra nós mais um é pra esse nosso time o Mictarian 5,5 brabíssima essa carta sobrou 146 mil moedas no caixa então o clube tá bem tranquilo ainda esses dois 8,8 que a gente tirou ajudou e o fato da gente ter usado o Arnold também ajudou e essa cartinha tô botando muita fé de que vai ser uma delícia de usar a ela viu chat 5,5 ele é média média mas ele tem bom pace boa condução excelente boa finalização bom passe tudo né ele tem ali até o físico dele é acima do esperado 80 por um cara menor e magrinho então tomara que ele seja muito bom chegou pra nós a gente tem dois packs pra abrir vamos lá ele com caçador é absurdo primeiro pack não veio nada a gente esquipa caçador o falcão é precisaria olhar os ingame stats dele né a gente vai olhar depois pra decidir tá é um 85 bonuti beleza vai pro clube e o mukiele com o naivão pra lista de transferência mais um time feito aqui de um outro dme que é o do malinovski esse é o time 8,2 só bem tranquilo de fazer galera a gente comprou um jogador a 700 e um jogador a 750 e vai ser um outro jogador da série A nós vamos usar ele de MC porque ele tem 70 de defesa apesar dele ser um SA né e é uma cartinha completa que eu acho que vai render bem na MC também então chegou pra nós mais um reforço ucraniano SA e acho que é uma carta que vai render também apesar dele ser média média hoje a gente vai testar ele sim num time bem da hora com vários jogadores dessa semana pra gente testar beleza então mostrando finalmente o time que a gente vai montar não tá 100% pronto ainda porque não deu tempo da gente terminar o objetivo do Abraham que é o único jogador que tá faltando mas a gente vai usar muitos jogadores que entraram no clube essa semana DMS que a gente fez do Timber do Miktariam do Malinovski objetivo do Abraham finalmente o Vlavovic que vocês pedem nos comentários pra ver o Zakaria que vai dar link também e a gente vai testar esse tese que parece ser bem bom com 85 de ritmo 86 de defesa e 90 de físico e o Cacilhas que a gente tirou no ídolo né Cacilhas Prime então esse é o time que a gente tá planejando utilizar na 4-1-2-1-2 com o Zakaria primeiro volante MCs o Pereira e o Malinovski meia o Miktariam dupla de ataque o Vlavovic e o Abraham a linha de defesa é essa aqui vocês devem estar olhando pra esse time e falando Pelé porque que você montou esse time esse time aqui nós vamos usar pra fazer o Abraham tá eu vou colocar aliás eu não vou nem mexer no banco não tem problema é porque o que importa são os titulares e o objetivo do Abraham é que é que você faça gol com o jogador inglês e que você dê assistência com o jogador da série A então nós vamos jogar na 4-1-2-1-2 da seguinte maneira vamos usar o Miktariam de meia vamos usar o Graham no ataque com o Diney e o Grealish eu coloquei mesmo ele sendo MC aqui e sendo inglês é porque precisa ter uma quarta liga e esses dois caras são da Inglaterra 2 então eu coloquei a quarta liga Premier League com o Grealish tá e aí o Zakaria a linha de defesa Cafu, DeLite, Ibanez e Terry Nantes com o Cacilhas no gol a gente vai usar esse time na 4-1-2-1-2 pra tentar fazer o objetivo do Abraham e o Abraham vai pro nosso time que nós vamos jogar a Weekend League nós vamos jogar a Matamata e a Weekend League então é isso a gente montou também 30 players pick com o dinheiro do caixa a gente tinha algumas coisas e a gente comprou cartas e nós vamos guardar esses 30 players pick pra abrirmos quando virar o time 2 do Futebol Earth Day que vai ser daqui 2 horas e 25 minutos aí a gente vai abrir esses 30 players pick tá então era isso que eu tinha que falar pra vocês e vamos lá então a gente terminou os objetivos e vamos coletar o Abraham fizemos junto com ele um outro objetivo também que vai dar um token o Abraham dá um token também de Futebol Earth Day né que é o Adrenalina do adversário do Fute que vai dar pack também a gente não vai conseguir abrir esse pack agora vamos guardar também porque tem os players pick que a gente tá guardando pra abrir as 15 horas mas de qualquer maneira a gente iria guardar também né e chegamos ao nível 30 que nós vamos escolher entre o Nelson o Rubem e o Zardes as 3 cartas são boas acho que eu vou escolher o Zardes é a carta que me parece melhor e... ou melhor eu vou pegar o Rubem Vinagre em homenagem ao pessoal de Portugal que me acompanha porque eu não tenho porque pegar o Zardes também então vou pegar o Rubem Vinagre homenageando aí Portugal tamo junto e... ele vai chegar pra nós não sei se a gente vai montar algum time que ele vai jogar em breve mas... tá aí mais uma carta pra nossa coleção beleza o Zardes é bugador é... o Zardes tem cara de ser bugado mesmo viu valeu Tartaruga tamo junto mano vamos mandar ir pro clube tem aqui os 30 players picks né o Rubem da Perfect Link no Matheus Nunes é... o Matheus Nunes tem que terminar ainda né a gente não terminou ele ele tá ativo ainda né que é Marcos e nós vamos resgatar tudo isso aqui eu... provavelmente vou cortar agora e voltar quando eu tiver pra resgatar o Abraham e aí Rodrigo Oliveira tamo junto mano me encontrar deixa eu te encontrar me encontrar ansioso pela partida de volta do mata-mata da série D com o Ramalhão eu também mano provavelmente só vai ser na... segunda-feira tá que é quando eu volto ao FM né desculpa pela tosse galera tô bem zoado vamos pegar o Abraham tem alguns packs também será que vem hoje as escolhas de token? provavelmente se vier... aliás tá confirmado né então hoje a gente abre se tiver mais tokens eles mandarem tiver token disponível pra pegar os 86 mais a gente abre mas a gente abre os garantia também footbirthday de quem de quem for escolher o garantia footbirthday tá a gente abre que acho que muita gente vai pegar o garantia né e... 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 voltamos aqui galera com o Abraham pra gente resgatar cartinha 88 que vai pro nosso time temático dessa semana que a gente vai jogar o mata-mata e a WL mais um footbirthday pra nós é uma carta que tem 3 de perna ruim mas tem 5 de finta e tem números bons a gente vai usar ele como atacante pra direita ele tem quase 2 metros de altura se não me engano né 1,95 alguma coisa assim é... hoje não tem FM não FM só de segunda a quinta Deiviri bem vindo mano e... qual que é a altura dele mesmo? ele tem 1,96 é 5,3 vai pro clube beleza e... a gente tem mais alguma coisa nos objetivos aqui pra resgatar que a gente não resgatou nos marcos temos esse tour aqui jogue 4 partidas de amistosos online né a gente tem mais um token aqui que tem que jogar squad battles tá e a gente tá quase pegando esse pack dos atacantes aqui por causa dos gols então... é um pacote eletro de jogadores raros de qualquer maneira a gente pega esse pacote Ouro Jumbo e deixa lá na loja então o time que nós vamos levar o temático pra essa Weekend League está na tela a gente decidiu mudar o goleiro do Cacilhas pro Yashin a gente tem os dois pra testar que a gente tirou na mesma semana né o Yashin e o Cacilhas porque o Cacilhas encaixaria em mais times futuros né e aí a gente testaria os dois o Cacilhas encaixa ali num time espanhol num time com zaga da Lali da espanhola zaga... é... se a gente for fazer um passado e presente do Real Madrid e essas coisas então... já o Yashin é mais difícil de encaixar né então a gente decidiu colocar ele tá todo mundo com 10 de química beleza pessoal treinador da série A colocamos os estilos de entrosamento nos jogadores e... estamos testando dessa semana jogadores que chegaram pro jogo pro nosso time cinco jogadores né o Abram o Malinovski o Mkhitaryan o Timber e o Yashin e aí estamos aproveitando pra testar o Vlahovic o Zacaria o Pereira já jogou alguns jogos tá grafico também e o Tese que a gente tirou lá Coringa que a gente nunca teve a oportunidade de usar então... todo mundo com 10 de química colocamos os pratinhas especiais como opções de banco pra eles entrarem porque... mantém a classificação do time baixa e não é... de você botar bronze que você não vai colocar no jogo né a gente vai colocar os caras no jogo eles vão ser reservas mesmo né então... é... é muito bom pra quem tem esses pratinhas beleza? é isso vamos lá então pro nosso... nosso mata-mata a gente chegou a 30 gols aqui estamos 5-1 no mata-mata e... vamos pegar esse pack de 3 atacantes 81 mais também que a gente vai abrir depois e agora virou 15 horas nós vamos abrir os 30 players peaks pra segunda seleção footbirth day e vamos ver se vai dar bom isso aqui né a gente gastou 150 mil moedas pra fazer mais do que a gente já tinha no clube então... vamos lá! começando pelo primeiro player pick olha lá um INF 8-4 já tem que respeitar o Carlos Soler hein chat tá bom já começamos bem um Ginter 84 não é ruim tudo que for de 8-4 pra cima meio que recupera não muito porque os 8-5 estão muito baratos então... você tem que tirar um 8-5 ouro pra cima pra você ter lucro no custo do player pick 8-3 8-2 é tudo prejuízo então... daniou uma 8-2 o garantia antes eu não tenho como porque eu não consigo abrir pack se eu tiver player pick aqui no cemitério então eu tenho que deixar o garantia pra depois mas depois a gente pega o garantia footbirth day dos tokens se não eu não consigo abrir o pack tirou o berchiche no player pick? GG! e depois nós vamos abrir pelo share play também as garantias do pessoal que mandou tá? pedi só pra vocês esperarem um pouquinho que a gente já vai pra lá caramba! vamos melhorar isso aí aizinha? vamos melhorar esses PP aqui? se não nós vamos ter perdido dinheiro? tá... o hinter egg só que se o mercado subir provavelmente esse 8-5 vai valer mais que o 81 ouro então eu fico um pouco confuso porque eu penso no mercado atual ou eu penso no mercado potencial pra saber o que eu escolho é... é difícil né Jett? saber então... eu vou considerar o mercado atual e pegar o INF 81 Jett porque tem que considerar o que tem agora se precisar comprar um 8-5 ele é 8 mil moedas se precisar comprar um INF 81 é 11 então não vou contar com o que pode acontecer contar com o que está acontecendo agora é inegociável o mercado não importa? importa que você não vai precisar comprar aquilo entende? porque você já tem inegociável caramba! tá muito ruim esses PP hein chat oooo! aí já melhorou um 87 o Jaydon Sancho GG! 8-2 o Pulisit tá um 8-5 o Yarzabal um 8-4 o Ressus Navas beleza tá um INF 83 não tá horrível né mas... também não tá muito né acho que era melhor ter pegado o Neto né agora já foi o Sancho vai sair no domingo? ooooooo! quem é que veio o homem o homem o homem o Kim PNB o Kim PNB o monstro do joguinho veio chat e o Acherb83 o Maestro Kim PNB veio é Mictarian 83 Perdemos, total Caramba, é bem fraco, viu Bem horrorível Esse sprayer pick, chat A gente não vai recuperar nem perto Olha lá, só os bugadores, hein Não vamos recuperar nem perto dos 150 mil Que a gente gastou, até porque as foragens não estão valendo muita coisa Porque tá, aí já melhora Todo mundo tá tirando forragem Aqui, né, então O pessoal não vai comprar tanta forragem no mercado, né Mas tá melhorando, olha lá 8x7, 8x5 O Portu 8x2, vale 700 moedas O Harry Maguire Meme do Manchester United De 84 O Lucas Vazquez veio 8x1 E agora a última chance da gente tirar um futebol FD aqui, gente O Rebite 8x2 Veio o Berxixe ouro? Não, não veio o Berxixe Vocês viram o Berxixe em algum player pick? Se esse veio e eu não peguei, eu ratiei Porque eu deveria ter pego Pra eles trocarem pelo futebol FD Você tirou o Berxixe ouro aí? Bom, foi 1 Info84, 2 Info83, 1 Info81 2, 8x7, 3x8, 5x4, 5x6, 8x4, 1, 2x3, 4x5, 6x7, 8x3, 2x3, 4x5, 6x7, 8x2 e 1, 8x1 Tá, beleza Então chegou a hora tão esperada Nós vamos pegar aqui O pacote time 1 de aniversário Dos tokens de Futebol FD Que estão falando que está bugado E está vindo um jogador do time 2 Então vamos ver se realmente é isso E se realmente estiver assim bugado Provavelmente eles vão ter que mandar um outro pack com certo Porque você tem que ser do time 1 Não pode ser do time 2 Eles falam que é do time 1 Então... Tá aí São 10 tokens Vai ser a nossa primeira escolha Vamos mandar E vamos abrir agora esse negócio, hein, chat Ver quem que nós vamos tirar Tô sentindo que a nossa sorte vai estar alta hoje, chat Tô sentindo Veio o time 2 Já, tá vendo? Vamos ter direito ao nosso pack do time 1 Porque veio errado Porque esse cara é do time 2 Continua errado, chat A EA vai ter que ressarcir todo mundo que veio, né, do... A dupla sertaneja Agora tem esse cara e tem o Jeremi Que é o outro, né Não posso falar porque senão dá ruim Mas... Esse cara é remotamente utilizável Baixa alta, 5 barra 3 Ele nem é ruim, né Quanto ele vale, sendo da Ligue 1 Aí Vale seus cinquentinha, sessentinha, no fim das contas? Então, até que não tá tão horrível, my chat Então, terminando o nosso Uma Glória hoje Obrigado pelo carinho de todos e pela companhia Acredite nos seus sonhos e nunca desista E um abraço do Pelegrino I see your heart, see your mind, see all your heart I won't let you go Come let this out When you lose yourself, I'll be right beside you Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma